TARATARÁ Onde teu ladrão levou todo o chão de agonia Aqui no barracão, onde faltou pão Pro menino pôr na barriga Onde não tem irmão, não tivo razão Pra se levantar todo dia E-e-rê, 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 E-e-rê E-e-rê, quem levou seu chão Consumou o sangue da geração Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão É Ere quem regou seu chão com sua sangue da geração Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão Aqui nessa estação é questão de cor O homem que sobe na vida Sinto folhas mulher, o preto da pele Pra te amarrar mais ainda Mal sabia o guri que acordava cedo para trabalhar todo dia Do que o tijolo na cor que edificou nessa terra tão disparida É Ere, é Ere, é Ere, é Ere, é Ere E o menino pintar o preto da pele de prata para trabalhar Como se o preço desse preconceito fosse só no gás a trocar E o menino pintar o preto da pele de prata para trabalhar Como se o preço desse preconceito fosse só no gás a trocar E o menino pintar o preto da pele de prata para trabalhar Como se o preço desse preconceito fosse só no gás a trocar É Ere que regou seu chão com sua sangue da geração Quanto vale o guri favelado diante do seu cifrão Oi menino pintado de cinza Oi menino pintado de cinza Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau